Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos que acompanham esta sessão, em especial, senhor presidente, os professores convocados que hoje estão presentes e acompanhando a sessão da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, com tristeza eu tenho aqui uma moção de pesar endereçada aos familiares do senhor Gastão Armando Frandoloso, destacando que o passamento se deu em decorrência de um câncer, no dia 8 de julho do corrente ano nesta capital, ele que era o proprietário da churrascaria Gaúcho Gastão. Pediria, portanto, também que o senhor assinasse a moção de pesar junto conosco. E tenho aqui também, senhor presidente, uma moção de congratulação aos policiais militares terceiro sargento José Roberto Nascimento de Castro e o cabo PM Maicon Dias de Lima, do terceiro pelotão da Polícia Militar de Jatei, pelo ato de bravura e comprometimento ao socorrer de ser uma criança que estava tentando contra a própria vida. Pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem do ex-deputado Coronel David. Senhor presidente, trago aqui hoje com muita alegria a autorização do Ministério da Justiça em deslocar uma tropa da Força Nacional para o município de Coronel Sapucaia. E congratulo com vossa excelência e com os deputados desta casa que, capitaneados pelo senhor, nosso presidente, conseguimos fazer com que houvesse uma decisão do Tribunal de Justiça do nosso Estado em não fechar o Fórum da cidade de Coronel Sapucaia, que representaria aquilo que todos nós falamos lá na reunião com o governador, do crime organizado vencer a guerra contra o cidadão de bem. Então, deixo aqui, senhor presidente, as minhas manifestações, a vossa excelência, por ter nos liderado nesta luta e que tenha um final feliz, agora com a disposição do governador em reforçar o efetivo de policiais naquela cidade e a vinda da Força Nacional, que vai restabelecer a segurança naquele município, afastando assim qualquer problema de ordem que pudesse comprometer o funcionamento normal do Fórum daquela cidade. Só isso, senhor presidente. Gostaria de pedir aí, extra nosso regimento interno, nobre deputado Coronel Davi, e lhe parabenizar também eu, deputado Lones Machado, deputado Pedro Kempe, vossa excelência, deputado Barbosinha, se não me engano. São pessoas que trabalharam por esse assunto. E vossa excelência tinha prometido fazer esse contato com o presidente Jair Bolsonaro. Fico feliz que a Força Nacional, o presidente Lones vai, então, para Coronel Sapucai, e quiçá se a gente consiga colocar uma Força Nacional ali naquela cidade, porque entendo que também vai demonstrar a segurança para a nossa população. Parabéns. Obrigado. Obrigado.